Vamos recolher aqui, já vou logo sacar. Boa família, espero que esteja tudo ótimo com vocês. E hoje é dia de forre aonde? No Fortuny Dragon. Esse jogo tá muito top pra você que tá começando aí que é aumentar a sua banca. Eu vou te passar dicas importantíssimas pra vocês finalmente terem resultado com o slot. Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, comenta aqui pra dar aquela moral que vocês vão forrar muito hoje junto comigo. Galera, uma dica super importante pra vocês é que não adianta colocar dinheiro na plataforma e ficar girando a bolinha doidado sem nenhuma estratégia. Assim vocês vão perder muito, mas perder muito mesmo. Eu tô aqui pra ajudar, já tô há mais de 3 anos no mercado e quero ajudar você a ter resultado. Vamos lá que a plataforma tá bugada, então eu sempre falo, a plataforma bugada funciona por algum tempo. Você viu esse vídeo? Faz esse bug de uma vez, porque daqui a um tempo as casas descobrem e elas cortam. Enquanto eu tô falando aqui com vocês, já faz o cadastro, já faz o depósito, com o que não for te fazer falta. Faça com muita responsabilidade, que é a primeira coisa que vocês têm que saber antes de entrar nesse mercado. Vambora, galera. Ó, eu vou começar aqui com a bete. Vou abaixar a minha bete aqui, tá? Lembrando, sou apostadora, então eu tenho uma banca mais alta e eu sei gerenciar a minha banca. É o que vocês têm que aprender primeiramente antes de começar a jogar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 2 reais e vou girar 4 vezes manual. 1, 2, 3, 4. Isso é pra quê? É pra esquentar a plataforma. A gente vai fazer agora, vai colocar 10 rodadas automáticas e vai ligar o turbo logo em seguida pra gente ir fazer esse bug. Já foi, já foi! Eu tô falando, tá bugada. Já acessa logo pra você não perder, pra você não ficar pra trás. Quando tiver muita gente acessando, ela vai parar de funcionar esse bug. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha banca depois dessas 10 rodadas. Vezes 2. Vai soltar. Se soltar, se tiver um forra, eu vou sair, tá? Teve o primeiro grande ganho, galera. É tchau, é tchau, tá? Não insistam porque depois a casa vai tomar tudo. Mas olha aí, ó. Mais 56. Top demais. Esse jogo é muito bom pra você que tá começando aí e quer alavancar a sua banca. O Fortuny Dragon é um jogo excelente pra quem quer ter resultado com slot. Mais um forra. E principalmente tem que ter uma casa boa, uma casa que paga direitinho. Então já acessa aí que tá no primeiro comentário fixado, porque essa tá muito boa. Essa tá muito boa. Depois de agora é praia com a família. É praia com a família. Ó. Vamos recolher aqui. Já vou logo sacar, porque se deixar aí é tentação. Então já sabe. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas dicas, comenta aqui. Deixa o seu like. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.